E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é uma AK-47 Asimov e um Doutor Romanov, tudo isso apenas para uma pessoa. Pra participar do sorteio da AK e do agente, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Salve, salve parceirado aqui do Caixinho, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente pra abrir muitas caixinhas no csgo.net e temos novas caixas de youtubers nessa semana aqui no csgo.net, vou mostrar pra vocês. Antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points e as novas caixas dos youtubers são o do G2G, é um youtuber gringo lá, eu acho que russo, não tenho certeza. Holly Lee, não sei de onde que é. Agora, esses dois aqui eu conheço, o Sr. José, tá com uma caixa aqui, e o BRN, dois brasileiros. E o Gúcio Case, eu também não conheço quem que é esse rapaz, mas eu sei que todos esses são parceiros do CSGO.net, são patrocinados pelo CSGO.net. E a gente vai dar uma olhadinha nas caixas deles hoje. E se você quiser depositar aí no CSGO.net pra abrir caixinhas bem nice, é só você entrar pelo link que tá na descrição, aí você faz o seu login, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utilize meu novo cupom promocional, SAULO78. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito, ou seja, depósito 10 dólares, você vai recebendo o seu saldo 12,50. Por quê? Porque 25% entra de bônus no seu saldo. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. E se você quiser depositar por boleto bancário, é muito simples. Você clica em 22AP, seleciona o boleto, e utiliza o cupom SAULO78 da mesma maneira. E aqui coloca o valor e clica em adicionar fundos à conta. Você utilizando os meus cupons no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é uma carambite lore no valor de R$2.600. Para participar é só utilizar meus cupons no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Quanto mais cupons meus você usar, maior é a sua chance de ganhar. Tem o saldo 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70 e etc. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora nas caixas dos youtubers e streamers aqui. Vamos lá. Primeiro essa caixa aqui do Gigi. Vamos procurar quem que é Gigi, mano. Ó, o canal do YouTube dele, mano, que cacilda que é isso. Ó, ele faz vários vídeos aqui para o CSGO.net, inclusive ele acabou de postar um vídeo. É, ele tem 50 mil inscritos. E ó, ele realmente, ele faz muito, ele faz lives também no YouTube aqui. Não sei de que país que ele é. Seria interessante eu ver isso. Mas ok, é gringo. Dá para ver o que é gringo. A caixa do G2G, eu não sei se é G2G. G2G? 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 Não sei como é que fala o nome desse c... Tem de interessante nessa caixa? Essa ca... É, o G2G. Pra... É 60 centavos também, né? Mais ou menos a caixinha do menino, né? Mais ou menos. Deixa eu ativar o som aqui, né? Porque ninguém merece ficar sem som. G2G não me deu nada de bom. Vou abrir mais 10. Vai no modo rápido. Bora, G2G! É, está dando Profit, mano. G2G... Caramba, Profit de novo. Profit? Aí sim, G2G! Muito bom. Agora, a caixa do Holly. Vamos ver quem é Holly. Holly tem 26 mil inscritos. Faz vídeo aqui também pro CSGO.net. Caramba, o cara ganhou 22 mil dólares no CSGO.net. E aparentemente é do mesmo país que o G2G. Deve ser russo, mano. Não é possível. Tá bom, vamos lá. Vamos abrir 10 caixas do Holly Lee. Simbora. A gente nem viu como está a caixa do Holly Lee, né? Depois que finalizar a abertura aqui, eu vejo. Opa, veio um Doutor Romanov. Interessante. 3 dólares, 24. A gente gastou quanto? 20! A caixa é do Holly Lee. Tem a Jaguar, Hyperbiche e o Spineonore. Interessante. Tem o Doutor Romanov também. Vamos abrir mais 10 aqui. Deu preju agora. Mais 10. Profit mais 10. Eu quero o Doutor Romanov. Vou guardar esse Doutor Romanov, mano. Que ele é legal de sortear pra vocês, meus queridos. Uhul! Estamos profitando. Vamos pra próxima caixa. Agora a caixa do Senhor José. Senhor José, sei lá como é que ele diz. Aqui é o canal do Senhor José. Eu já assisti, já e tudo mais. Ele tem 28.600 inscritos e faz vídeo aqui pro CSGO.net também. Vamos tentar lucrar na caixinha do Senhor José, tá bom? É... Nessa caixa dele aqui tem a Casimov, a Caffeo Injector, o Spicul Confirmed, a Dizimadora. Tem essa daqui também que é legal, tá? Eu quero ganhar mesmo essa Desert Eagle Emerald Jung... Que ela vale uma grana legal. Abre 10 no modo rápido, sem querer. 47. Diga, sou 40. Foi profit. Vamos que vamos que... Hoje eu tô tendo profit, mano, nas caixinhas aqui. Nas caixas dos youtubers. Opa, veio a Casimov. Nice. Nice demais. 63. Eu devia ter pego essa Casimov pra sortear pro 6, né, mano? Se vier outra Casimov, eu pego pra sortear pro 6 no vídeo de hoje. A Casimov, vocês adoram quando eu sorteio a Casimov. Nossa, podia ter parado, hein? 39, a gente gastou 40. Vamos lá, mais 10, vai. Pra cima, meu papito, pra cima. A Casimov, veio ela. Vamos ver quanto que vale. Vale 28 dólares e é ela que eu vou pegar para vocês. Pra participar do sorteio dessa AK-47 Asimov, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Vou pegar também o Romanov. Vai de bônus, aí a AK-47 Asimov e o Romanov de brinde pro vencedor. Vai ganhar os dois, o Romanov e a AK. Pra uma pessoa só. Assim que terminar o trade link, o trade lock deles, eu envio para vocês. Vamos lá que agora vamos para a caixa do BRN. Ele é streamer, na Twitch, pelo que eu saiba. O nome dele, na real, é o Wozik. Aqui, esse aqui é o BRN. Vamos tentar achar o YouTube do BRN aqui. Ele tem 20 mil inscritos, praticamente, e faz vídeos também para o CSGO.net. Mas, aparentemente, o foco principal dele é lá na Twitch. Por falar em Twitch, eu estou fazendo lives todos os dias na Twitch e a galera está curtindo demais. Eu estou fazendo live abrindo caixas pra caramba no CSGO.net, no CSGO, lá dentro da Valve. Mano, está o bagulho estouradíssimo. Se você quiser me seguir, é Saulo lá na Twitch. O link vai estar no comentário fixado. Já segue lá que você vai assistir as lives todos os dias eu estou fazendo live. Vamos ver aqui a caixa do BRN. Ó, tem essa Alp aqui, muito louca, hein? Daora demais. A K-Vulcan. Tem uma baioneta e uma Gucci. O USP que eu conformo. É, a caixa está legal. Podia ser melhor? Podia. Mas, tá bom. Não está ruim, não. Vamos lá. Oita. Deu profit, não. Deu preju, hein, BRN? 42, eu gastei 67. Eu abri mais 10. Eita, o cara acabou de ganhar uma lore aqui, mano. Ó o BRN abrindo caixa aqui ao mesmo tempo que eu. Pô, o BRN. Mais uma BRN. 64. Mano, última chance que vou dar para o BRN. Não vou dar outra chance para ele. Me dá uma coisa de bom aí, BRN. Pelo amor de Deus. Rá, vi a vulcanzinha. Bem, né? Zou, essas caixinhas aí estão dando bom. Opa, chegou uma trade aí para nós. Duas novas notificações de troca. Chegou a AK-47 Asimov testada em campo, que é de vocês. Já aceitei ela. E o Romanov, que vale R$25,00. Então, praticamente R$200,00 no sorteio desse vídeo. Para participar do sorteio dessa AK e do Romanov, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov, e o sorteio de link do lado. Mas isso vocês já sabem, né? Agora vamos para a caixa Gúcio. Gúcio. Vamos ver quem é o Gúcio. Eu chuto que ele é Fran-Franci. Será que é esse, cara? O Gúcio. Ó, ele faz live na Twitch, esse Gúcio. Aparentemente, ele está ao vivo, inclusive. Ah, ele mesmo aqui, ó. Gúcio e tal. Faz live na Twitch. Caramba, tem 5 mil pessoas na live do cara. Mas, aparentemente, ele não é muito focado em CS, assim, não. Até porque a gente foi ver lá o YouTube dele. É... Tem pouca coisa de CS, ó. É ele mesmo, o próprio. Não tem muita coisa de CS, não. Tipo, ele, aparentemente, é um geralzão. É de games o canal dele. Ele é estourado aqui na Twitch mesmo, ó. Tem 5 mil pessoas assistindo ele jogar Polybreed. Tá, vamos dar uma olhada na caixa do Gúcio. Ele tem aqui uma agente Ava. Faquinha, luvinha, M4 Asimov. Tá, ok. Uma caixa legal, mas não é aquela caixa que você fala Caraca, tem uma skin louca que eu quero ganhar. Não. Vamos ver, né? O que que dá? Prejuízo. Ó, vou ter que ir lá xingar o Gúcio, mano. Nossa, prejuizão. Perdi 30 doll. Vai, mais uma chance pro Gúcio. O que eu lucrei na caixa dos outros, o Gúcio me ferrou. Gúcio, Gúcio. Eita, caraca ali. Mais uma chance, no máximo. Não dá pra... Nossa Senhora, o Gúcio aí. Pelo amor dos meus filhinhos. Bora. Pode ter dado bom agora. Talvez. 100 de 5. A gente perdeu um dinheirão pra profitar... 5 dólares. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou reclamar muito não, né? Agora, vamos na caixa do Falenzão, né, mano? A gente tem aqui esses bônus points. Vamos detonar esses bônus points aqui. Tomara que venha a caramba, Bitlore. Butterfly, Crimson Web. Nossa. Falenzão do meu coração. O que que é isso? Nossa, o Falenzão enregaçou com nós mesmo agora, viu? 4 caixas do Cold aí, vai. 4 caixas do Cold. Cold, me dá pelo menos uma Hot Rod, vai. Eu quero muito uma Hot Rod. Não, ele deu pra gente uma case hard digital. 862 dólares. E agora a gente vai ter que tacar ali o louco, mano. Tá ligado? Meteu o louco literalmente no modo hard, try hardaço mesmo. 5 caixas de faca de uma vez. Play. Tô com medo, tô com medo. Ux! Ih, rapaz. Vou abrir mais uma caixa de faca, mano. Eu tô sentindo que vai dar ruim. Não sei por quê. Sabia. 13 dólares, é 32 dólares, quer dizer? Mano, tudo indica que a minha caixa aqui no CSGO Net vai mudar. Eu vou mudar as skins dela. Eu acho, eu acho. Deixa aí nos comentários sugestões de skins. Pra eu colocar na minha caixa. Nossa Senhora, deu ruim de dor. Então vamos, né? Contrato. Contrato. 5 faca no contrato. Contrato de 575 dólares. Foi? Play. Play. Papito. Ganhamos uma M4x4 Poseidon no valor de 600 dólares. Eu não acreditei na hora que veio. Vamos solicitar essa Poseidon pra nós e vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Ah, e vamos enquanto não chega a Poseidon. Vamos dar uma olhadinha nas skins que já chegaram, que é do sorteio de vocês. Dois novos itens do inventário. Tá aqui o Roma 9 e tá aqui a AK. Mano, bonita essa casinha, hein? Nossa, float 030. Bonita mesmo é que o Roma 9. Lembrando, pra participar do sorteio do Roma 9 e da AK-47 Azimov, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Azimov e o seu trade link do lado. Participa, mano. É uma AK muito linda e um agente, tudo para uma pessoa só. Chegou uma nova notificação de troca. A Poseidon veio nova de fábrica. Vale 3.300... Nossa. 3.388 reais. Vamos pegar essa skin, mano. Eu tô de cara que ela veio nova de fábrica. Eu achei que, realmente, eu achei que ela vinha tipo field test, de minimal wear. Mas nova de fábrica. Eu quero muito ver o float dela. Bora lá, bora lá. Aqui está a Poseidon. Já tá aqui. E, mano, vamos ver o float dela. Eu ainda não vi pra guardar essa emoção. 3, 2, 1... 0.05. É... Não tá um float muito bom pra uma Factor New, não. Porque o Factor New vai até 0.06. Então ela tá, tipo, um abaixo do pior possível. Mas tá bom, tá bom. Conseguimos uma M4 Poseidon. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho